Bom dia pessoal, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês algumas lingeries que eu peguei pra vender Só que acontece, eu peguei 15 joguinhos de lingerie e eu vendi tudo, sobrou só 3 Eu vendi 5 com uma cliente que eu mandei a sacola e a outra eu vim de 7 Aí ficou só 3 joguinhos, foram esses aqui, né, esse aqui é G, eu já vendi lingerie desse rapaz As peças dele são muito boas e aí ele tinha sumido, agora ele apareceu de novo, só que acontece Dessa vez ele trouxe 15 peças pra mim, ele disse que 15 peças não tem como eu trazer mais Que o ganho dele é muito pouco pra ele trazer 15 peças Então a próxima compra minha, quando ele voltar pra receber, vai ser maior, né, no caso Vou pegar mais coisa com ele E aí eu tô querendo pegar a vista porque a vista ele vai me dar um desconto mais ou menos de 40% E aí pra mim pegar a vista será bem melhor Aí eu tô tentando fazer um levantamento de um dinheiro pra poder investir nessas lingerie Aí peguei essa daqui também, que essa aqui é tamanho G Gente, o material dela é ótimo, é bom, muito bom mesmo, eu já vendi muito pra eles E aí eu dei uma parada porque eu cortei um monte de coisa do meu negócio e tudo E eu tinha dado uma quebrada também nos meus clientes, sabe? Aí agora eu tô começando de novo e agora eu tô indo mais devagar, mais com calma Ainda eu tô tendo um restinho de umas contas ainda dos parcelamentos que eu fiz, né, dos meus prejuízos que eu tive, dos meus caminhos Ainda eu tô pagando porque eu sei mesmo, sabe? Se a gente deve mil pro banco, você paga 5 mil, né? Porque banco sempre cobra mais, então na hora que acabar tudo aí eu vou poder investir melhor Aí tem esse aqui também, ficou só três peças Ao total de 15 peças eu vendi E ficou só 3 de... Aí essas três aqui eu vou trocar, se caso eu não conseguir vender até o dia dele passar A calcinha dela é maior, tá vendo? Ele tem calcinha menor e maior Modelo E aí se eu conseguir vender, tudo bem, se eu não vender eu vou trocar por outras peças Porque na verdade o que eu mais vendo é tamanho M É G e GG eu quase não vendo, sempre eu pego de... Pronto entrega, mas geralmente eu faço o pedido de encomenda e vou vendendo E o vídeo de hoje é esse, passando só pra gravar esse vídeo mesmo Por antes que eu não venda esse restante, né? Porque agora eu tô trabalhando... Eu parei com as marcas Tô com poucas marcas e eu creio que eu vou parar com mais também Eu tô estudando a hipótese aí de parar com duas marcas também E focar em poucas marcas, né? E é isso aí, pessoal Tô dando uma olhada também, sabe? Pra ver o que eu vou fazer agora pro Natal Fazer ver se tem algumas mudanças aqui E... É isso aí, parar jamais, né? Continuar sempre aí na correria, porque... Agora eu vou ficar só nessa área mesmo, né? Dos cosméticos Pessoal que não sabe, eu trabalhava na saúde Eu saí, eu não pretendo voltar Eu vou trabalhar com cosméticos Sempre foi o meu sonho, né? Foi trabalhar com cosméticos E assim, Deus tá dando oportunidade e a hora é agora Por que não agora, né? E aí, então é isso Vou ficar só com isso mesmo E... Vou... Quando eu montar a loja, eu vou colocar roupa infantil também Porque é o que eu trabalho também Agora é porque o fornecedor tá tudo sumido Com essa pandemia também, né? E o treino é muito caro Igual Uma cesta que eu pagava 10, 12 reais Nela tem cesta que tá saindo a 18 reais Então pra me comprar Pra uma venda incerta É melhor eu não investir Vou esperar um pouco passar essa pandemia Que aí, a hora que der uma amenizada O pessoal puder entrar Pra comprar Vim olhar as coisas Aí é melhor também Porque esse negócio não poder entrar Não poder ficar pegando as coisas Isso dificulta também um pouco a venda da gente E assim, a gente pega as coisas lá e traz Quando chega tem que jogar algo Aquela coisa E assim, como eu trabalho com papel Com coisas coloridas Laço Tinta de caneta Estraga muito a minha coisa, sabe? Não, eu tô indo mais devagar Estamos vendendo Na medida do possível E tamo aí, né? Trabalhando Que não pode parar também Pudesse parar era bom, né? Mas não pode parar Porque pra mim que já tô no ramo aí Já tem Já uns 13 anos, né? Ou mais Tem mais de 13 anos Que eu tô no ramo do cosméticos Então acho que agora A hora é agora, né? Então pra mim parar não compensa E nem fazer queima de estoque de tudo Eu pensei de queimar o estoque de tudo Essas coisas que eu ainda tô parando de vender Mas eu vou mais devagar Porque Fazer promoção de tudo E acabar com tudo agora também não é a hora E vender barato pra comprar caro também não compensa Então a gente tem que vender barato Pra comprar barato também E é isso aí, pessoal Obrigada Um abraço